As partes com o SBT E você pode conversar com a gente utilizando a hashtag Copa América no SBT E agora A gente tem o Willow da Argentina Vamos lá Eu vou colocar aqui na minha caderneta Olha só o Neymar Não é Ave Maria não, mas está cheio de graça Olha o Filco faz para você Filco, tem coisa Estou a ser mais agitado, mas está tranquilo Agora falou a primeira reclamação com o técnico Mas está com a mão no bolso, só observando Libertadores da América, volta ao campo do SBT Se mandando o Renan Lodi Deixando a bola com o Neymar Parte para cima o Neymar Para o Lodi Olha o calção do Neymar Olha o calção do Neymar Olha o Messi Bem, bem o Lucas Paquetá Monstro Lucas Paquetá Nessa Copa América Não é só com a bola E você vai ver aqui no SBT Entrada dura também do Paredes Para cima do Neymar, que não acertou A canela do Neymar não acertou a bola, não acertou nada Casemiro vai passando o Lodi Vem buscar jogo o Neymar Vai partindo para cima do Depol Abriu com o Lodi A tentativa de novo com o Neymar Aperta o play, Neymar Vai para cima do Depol Vai tentando o Neymar Coloca entre as pernas O Depol toma Vai sobrando com o Paquetá Abriu Neymar Na hora de virar Com o Brasil Paquetá Para o Neymar Opa É falta em cima do Neymar Agora sim chega o Neymar Domínio Neymar Outra vez o Fred Lucas Paquetá Passa errado o Lucas Paquetá Novidade O amarelinho de ouro A nossa equipe vai escolher o melhor jogador da partida Lucas Paquetá E ali o Apera Espera E já vai chegando o Neymar Colocou na frente É falta nele É falta nele Vai sair o cartão para o parede Ali você vê também o Lucas Paquetá Autorizado Concentrado Lucas Paquetá O Neymar O Neymar quem vai para a bola Vem a cobrança do Neymar Acertou a barreira Brasileiros Danilo faz o toque a frente para o Neymar Tenta sair da marcação O Neymar Chega por baixo Esse é o Fred Outra vez o Neymar Não tira do amarelinho Neymar na cobrança Olha para a área 83 Olha só a tentativa do Richard Essa bola vai para o Casemiro Que já faz a ligação Com o Neymar Segura a bola o Neymar Vai partir para cima do Depou Neymar Passa o Casemiro Passa também o Paquetá Ela chega do outro lado com o Danilo Fica ali do lado da trave E ele chuta perto da bandeira do escanteio Gandula tem que vir E repor a bola de novo Sim Aí eu gostei Neymar Parte para cima Pedalou Faz o toque Vai chegando o Paquetá Domina o Paquetá Tenta virar para bater E o Tite fala Nem cartão ele não dá Olha o Neymar Colocou na frente Sem falta Neymar Domina o Neymar Levanta a cabeça Acaba perdendo essa bola Manda um abraço também Para os treinadores Que estão curtindo o SBT O Cuca O Felipão Olha o Neymar Pedindo apoio da torcida Você também é Pequente Você também tem boa energia Neymar Na cobrança do escanteio Vai ter sobra de bola Danilo O Tite gritando com o Danilo Não vai ouvir agora Tite O Neymar vai para a cobrança Uma bola fechada Olha o Richardson Olha a sobra de bola Gabigol Depuxado Tenta sair da falta Tem o Neymar Sai da primeira falta Sai da segunda falta Faz o toque E para o